Olá galera, mais um vídeo, hoje o galera nesse vídeo foi um vídeo falando sobre a copia brasileira de Chaves, o programa de TV brasileiro que copiou Chaves e tal, como você sabe, Chaves é um dos programas mais famosos do mundo e tal, que todo mundo conhecia, todo mundo gostava e tal, eu assisti muito Chaves e tal, eu gostava muito e tal, eu amava demais, entendeu, eu assisti muito criança e tal, eu assisti até hoje não muito e tal, mas eu assisti muito demais, ficou lá em 1971, com diversos episódios, ao todo 312 episódios e até lá entre, até 1992, com o último episódio, entendeu, do programa, aí, né, foi um grande sucesso, um sucesso gigantesco, entendeu, do Chaves e no dia 15 de novembro de 1999, né, a RedeTV, né, a RedeTV, né, a RedeTV chegava, né, a RedeTV chegou no ar, né, então, né e ela, né, não é uma das emissões de TV, né, que é uma das melhores, né, tinha aquela frase, né, a RedeTV é que a gente não esquece no Brasil, né, só que não assim, mas até que alguns programas, alguns programas, né, da, dela, né, da TV, até que eram bons, né, tá, alguns programas lá, até que eram bons e... tem outro programa, então, né, que é como se fosse uma cópia também, né, que é tipo, a Vila Maluca também da RedeTV, mas não é tipo uma cópia é tipo, saiu falando com o texto, mas é uma Vila e tal, e tem uns personagens, né, só que ele não tem nada a ver também e também tinha a Vila do Tirelli, que é aquela da Rede Manchete, de 97, só que também não tem a ver não só um nome assim, foi um pouco conhecido, e era uma Vila apenas mas o que... mas o que é mais uma cópia de escala da mesma, é o Miguelito esse programa de TV aqui, né, o Miguelito, né, e esse ator aí, entendeu, que é o Eduardo Estrela, né que fazia, né, o Miguelito, e também tínhamos os personagens, né quer dizer, o Miguelito é como se fosse o Chaves, também tínhamos, né, o Kiko, né, que é como se fosse o Marquinhos de lá o Nuno com o Bolão, a Chiquinha com a Lelica a Dona Florenda, né, que... a lá naquela Vila do Tio Dica, aquela lá que uma mulher, tipo, parece a Dona Florenda como se fosse a Dona Florentina olha pra isso, mano, o nome é muito parecido, só que é só isso que pode ser uma cópia tipo assim, o nome é quase parecido e a Vila, entendeu, e mais nada então Vila Maluca não foi absolutamente nada, só a Vila e pronto, entendeu e mais nada tem a ver lembra da música? essa Vila é maluca aí, eu nunca vi ver o pé eu gostava demais, eu assistia a gente, olha lá, uns 4 anos, 5 anos e também tínhamos também a... essa Dona Florenda do Miguelito era a Dona Tita, né também tínhamos até os personagens e tal que é como se fosse o seu Madruga, acho que é o Gordo Aldo o seu Bairro é como se fosse o seu Baleia e, por favor, e assim né, lá na, né, assim, tipo, e o ano era 2000, né e eles já estavam, né, preparados e tal e iam, assim, esse programa aí ia ser na Record mas a Record é pensar assim, né, num fracasso que podia ser esse programa e tal, né porque, acho que até que eu tava pensando caraca, esse programa assim, entendeu é muito parecido com o Chaves, a gente pode dar problema pra gente, né pode ter processo e tal, pode dar muita polêmica e a Record, assim, acho que tava em janeiro, acho que ele passava, acho que pra março, quando chegou em março ela desistiu de vez, não queria mais, entendeu passar o Miguelito na sua emissora a RedeTV já tinha, né, gravado, né é, 22 episódios, entendeu do Miguelito e no dia 17 de julho de 2000 a RedeTV passou né, de né, um episódio e tal até até 21 de julho de 2000, né que então foram 5 episódios e os outros é e os outros 17, né é, num foi passado, né dos 22, 5 apenas foram pro ar, né aí depois do dia 21 de julho, né assim, nunca mais não Miguelito, entendeu voltou, entendeu, pra TV, né e, né foi um fracasso mesmo e tal, né e, mano, caraca foi uma cópia realmente descada, né eu nunca vi nada disso porque a gente apenas tem pra ver todo esse Miguelito aqui é, apenas, né as chamadas, né e algumas fotos e tal, né que temos também se a gente pesquisar Miguelito, né cópia de chaves de TV, né entendeu entre diversas outras cópias de chaves, né como eu falei aqui essa do Miguelito é a cópia mais descada num dia, num dia que, né quando tava tava, é como no dia que eu conheci isso aqui, né que foi, acho que ainda acho que foi ainda em 2022 eu tava passando tranquilamente, né e tal vindo aqui algumas coisas de chaves, né e tal e algumas coisas como se fosse curiosidades, né porque eu queria assistir eu já quei assistindo um vídeo, né de curiosidades e tal aí eu vi e tal esse tal de Miguelito aí e eu falei que é isso aí quando foi assistir eu vi que esse Miguelito aí, né que é como se fosse um tal é chaves brasileiro, né que diziam, né que era uma cópia isso mesmo uma cópia do Chaves entendeu é o Chaves do Elcho, né que é o nome, né que é o original, né que é em espanhol, né e, mano eu falei caraca, velho e tal e isso foi não, na verdade isso não foi eu acho que isso foi em 2021 entendeu e, tipo caraca eu falei mano em 2022 e tal eu continuei vendo os negócios lá e eu vi alguns vídeos, né falando também, né sobre, né isso é esse negócio aí e tem um monte de vídeos, né falando sobre, né esse Miguelito e tal mas não se falava só, né falava também vira maluco vira do D.I.K outras duas cópias só que não eram cópias cópias de escadas cópias que meu Deus do céu, né deu pra aquela polêmica toda mas esse aqui esse aqui não deu até polêmica nem problema mas foi realmente uma cópia de escada entendeu que eles, assim tipo copiaram na cara dura entendeu já é de TV, né e esse porra quando a gente chegou pro cara entendeu quando a gente chegou pro cara entendeu pra falar entendeu porque todo mundo assiste a Chaves todo mundo qualquer youtuber qualquer celebridade qualquer coisa entendeu qualquer pessoa também na rua criança adolescente e tal é assim tipo conhece Chaves entendeu ou já assistiu ou já ouviu falar entendeu mas tipo esse cara entendeu disse que ele nunca assistiu o Chaves é baseado, né óbvio mas ele disse que nunca assistiu o Chaves e não sabe o que é entendeu tipo assim que nunca assistiu o Chaves entendeu tipo assim é como se lá tipo assim os caras entendeu que tipo lado da gravação entendeu tipo assim que iam gravar ou sei lá tipo assim ou de lado entendeu do lado da rede de TV lá dentro do lado da emissora tipo assim eles planejaram esse programa entendeu pra fazer e tipo quando tá esse elenco entendeu tipo assim um cara que tipo algum cara entendeu tipo pra ser esse Chaves não sabia nada ele tipo o cara não contou a história do Chaves do cara entendeu ah você vai fazer um problema no Miguelito que entendeu muito parecido com o Chaves e tal ele explicou e tal você vai ficar assistindo e tal a cara foi lá assistiu ele disse que o Chaves ainda é uma merda e tal que não sabia nada sobre aquele negócio e ele disse que era ruim e tal e tipo não tem nem interesse de assistir também e foi um negócio muito maluco entendeu mas caraca velho eu não sei mano aí o cara disse isso entendeu o Eduardo disse né entendeu também com outros né quando eu pesquisei lá também né esses atores também não tinha o que pedir nem nada só o o outro que era acho que o Davi Fantasini que era o o cara que fez o Nyonho né que fez o Bolão a mesma que vem o que temos pra ver entendeu são chamadas né o programa e tal que você tá vendo pra foto aí ó esse menino é que é bem parecido né o cara tem tipo um chapeuzinho né todo cinza e tal tem esse negocinho aqui ó branco que é como isso aqui na igreja do Chaves também ele tá brincando com o peão e tal né que o Chaves brincava com esse negocinho sabe e tipo as personagens e tal né tipo acho que foi gravado lá em São Paulo isso e é tipo dentro de um lugar sentido que tinha algumas casinhas e tal eram umas coisas super bizarras gravado dentro de uns caixões e tal né um galpão gravado tipo dentro de um balcão assim com algumas casas e tal né bem pequenas e tinha um espaço entendeu que tinha uns bancos e tal e deu pra ver isso pela chamada né e essas que vocês vão ver desse desse jeito assim né e caraca velho eu gosto mais da Vila Maluca né então muito mais legal e Vila do Chirico também assim né tem uma Vila Maluca entendeu do espação tem diversas casas e tal e é bem mais divertido entendeu bem engraçado e tal já gravei algumas coisas entendeu foi poucos mas eu gravei algumas coisas se você quiser assistir tá aí no canal e caraca então cara essa é a cópia entendeu essa é a cópia brasileira de Chaves entendeu e quem já conhecia e tal nem acha que essa é a cópia de escala entendeu que piada na caladura deixa em baixo comentários então galera esse foi o vídeo entendeu se não é gostado então é isso vou ficando por aqui até mais um vídeo mas eu falo e tchau